A paz de Jesus, ei meu amado, ei minha amada do Pai, o Senhor preparou uma mesa pra você, o Senhor preparou uma mesa farta, um banquete pra você e você vai ser convidado para sentar a essa mesa, mas esse lugar aonde você vai sentar é justamente aonde te desprezam, aonde não dão nada por você, aonde muitas pessoas não acreditam em você, ei, vai ser lá aonde você não é querido como Davi, Davi foi convidado a sentar a mesa, ei, aonde ninguém dava nada por ele, aonde a família não gostava dele, aonde ele era desprezado pelos irmãos, pelo pai, eu quero te dizer que exatamente lá que o Senhor mandou ele sentar, foi exatamente lá que o Senhor disse ao profeta Samuel que era pra Davi se sentar e o profeta falou, ei, ninguém senta a mesa enquanto ele não chegar, enquanto Davi não chegasse ali, ninguém ia sentar a mesa e Davi, ele foi honrado na presença dos seus irmãos, na presença do seu pai, na presença daqueles que eram pra amar ele, daqueles que eram pra cuidar, aqueles que eram pra respeitar ele, ei, aqueles que eram pra zelar por ele, que era sua família, mas eles não cuidavam, eles não zelavam por Davi, eles deixavam Davi longe lá pra sentar nas ovelhas, já era pra Davi não ficar próximo deles, ei, mas o nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é justo e o nosso Deus, ele tem amor naquele que é desprezado, exatamente, o menor da casa, aquele que é desprezado, aquele que ninguém dá nada, ei, aquele que fica sempre lá, o jogadinho de canto, é esse que o Senhor quer, é esse que o Senhor vai descer a unção, é esse que é o escolhido de Deus, eu quero te dizer que você é escolhido do Senhor, você é amado do Senhor, se alguém te despreza, se alguém não dá nada por você, se alguém que você tanto ama, não te ama da mesma forma, ei, não te preocupa não, o Senhor te ama muito, o Senhor zela por você, o Senhor cuida de você, da sua casa, da sua família, da sua parentela, de tudo aquilo que te pertence, ei, o Senhor é fiel na sua vida, a mão do nosso Deus Todo-Poderoso está sobre você e Deus está preparando uma grande honra pra você, justamente na presença deles, justamente na presença daqueles que não quer você lá, pois eles vão ter que te engolir, eles vão ter que te aceitar lá, pois o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus Jeová, te escolheu pra estar no meio dos que se acha grande, você está se achando pequeno, pois é, é bom que você se acha pequeno mesmo, porque Deus quer os pequenos e Deus vai te fazer grande no meio daqueles que não te querem, ei, toma posse, porque há uma mesa preparada pra você e você vai ser convidado a sentar nessa mesa por Jeová, Jeová vai te colocar lá, toma a posse em nome de Jesus.